Olá amigos, hoje vamos falar da linda Juliana Bondi, a maravilhosa Juliana Bondi, que nasceu em 1995 e ela é Leonina Raiz, pessoal. Vamos mostrar o seu lindo corpo, veja como Juliana Bondi tem o corpo perfeito, é uma das mulheres mais lindas do mundo, com esse seu sorriso cativante e maravilhoso. Imagens dessa curtindo a vida, curtindo a vida do seu sítio, curtindo a vida na praia, o seu lindo corpo de biquíni, você verá realmente uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos. Todas as mídias sociais de Juliana Bondi é realmente bombada, o seu lindo corpo malhado, o seu lindo sorriso conquista qualquer pessoa. Era uma baiana maravilhosa que veio para conquistar todo o Brasil. E todos os seus cliques nas mídias sociais são bombásticos. Ela é uma mulher muito polêmica, tudo o que ela faz gera polêmica. Ela vende conteúdos também, além dos seus shows com a banda Bondi do Forró. Realmente, Juliana Bondi é uma das mulheres mais inteligentes e mais lindas de todos os tempos. Olha essa imagem, meus amigos. Ei, beleza, hein? Juliana Bondi. Deixa um like aí, pessoal. E curta o canal e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!